Aê! Pedrinho, só fala um pouquinho mais alto, Pedro. Localização, sul da Europa. Fuso horário, mais quatro horas em relação ao Brasil. Clima da Itália, Mediterrâneo, lá no sul. E temperado oceânico no norte. Cidade da Itália, as principais. Roma, Milão, Nápoles, Turim. Pedrinho, o pessoal não tá ouvindo, não. Palermo, Genova, Veneza.